Mais uma vez eu quero acreditar essa música a todas as princesas que se encontram aqui Especialmente aquela mulher maravilhosa e simpática que aqui está Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasço pra sofrer Outro, outro rir Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos de achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos de achar Pelo menos de achar Pelo menos de achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A toda vez que está Toda vez que você aparece Toda vez que você aparece A se me lembro Vai doer Cada vez que você aparece Cheios Traições dos momentos tristes Que eu passei junto com você Que eu passei junto com você Eu fiz de tudo o que o homem pode Pra preservar nosso leão Mas você nem queria saber disso Só maltratou meu coração Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar, vou cantar De não ser mais um bobo Hoje resolvi mudar, vou cantar E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Valeu, zumbi!